Contra as Neurofeiras Conectar Neurovingadoras Oi! Eu descobri que somos o 10% do meu cérebro Como é que eu faço para ativar os outros 90? Filmioooo! Calmou! Caramba! Que história é essa de 10%? Onde você ouviu isso? Eu vi na internet 10% do seu cérebro? Pois é, eu sou inteligente Eu já faço tudo isso com 10% O que você tem em 100% se você só usa só 10%? Aí que eu quero saber Eu quero ativar os outros neurônios Cadê os outros neurônios? Eu quero botar tudo em processão Eu vou ficar rica Eu sou rica! Vai! Sabe de onde veio essa história? Nem imagino Olha, na hora que eu te contasse Vai cair daí desse seu banquinho Presta atenção Descobriu-se em um dado momento Que de todas as células que existiam no encéfalo Tudo que tem dentro da sua cachola Só 10% era composto de neurônios Ok? Sim E aí como são os neurônios Que fazem o processamento da informação dentro do cérebro Alguém genialmente disse sim Então eu só uso 10% do cérebro? Você usa todos os neurônios que nesse momento estão aí dentro do seu cérebro Não! Exatamente o tempo todo Mas você usa tudo Você precisa de tudo que tem aí dentro Ok? Pra ser quem você é E existe um conjunto enorme de células Que são outras células Que são outras células chamadas de células da glia Cara aí! Tem outra coisa dentro da minha cachola que não é neurônio? Tipo isso Essas células aí que eu tô te falando Que são as chamadas células da glia Que correspondem a 90% das células Estão aí dentro da sua cabeça E elas não servem pra nada Não servem pra pensar Não servem pra que elas servem Elas dão sustentação, proteção, nutrição pros neurônios Que são células muito frágeis Pra isso que elas servem Mas elas obrigatoriamente não estão processando informações Você usa as células da glia? Todas também! Então a gente pode partir do pressuposto que você usa 100% das células Porque aquelas que não estão processando informação Estão dando sustentação pras que estão processando informação Entendi! Então quer dizer que a célula da glia Ela tá lá pra ajudar o neurônio a funcionar Tipo isso Porque o neurônio é bem, bem ruim De metabolismo, de sustentação Simensão bons, tá? De tudo Não é! É ruim igual de todo mundo Morre se a pessoa olhar feio pro neurônio Ele morre, sabia? Oh meu Deus! Não é bem assim, tá bom Não é bem assim Mas tipo se faltar oxigênio Se faltar energia de alguma forma Ele é muito dependente do metabolismo e do fluxo sanguíneo Então as células da glia ajudam o neurônio a ser um pouquinho mais resistente A essas transitoriedades da fisiologia Entendi! Então quer dizer que dentro da caixola a gente tem 90% de células da glia 10% de células que são neurônios de fato E daí inventaram essa história que a gente só usa 10% dos neurônios pra pensar Não, fala 10% do cérebro Entendeu? 10% do cérebro Não é bem assim que coisa funciona Mas você sabe que o pior dessa história é a filosofia que tá por trás Porque você imaginar na fisiologia Em algum aspecto da fisiologia orgânica de um corpo Na biologia que existe um monte de coisas que gastam energia Que consome metabolismo Que consome uma opção de recursos do organismo E que não são usadas Seria quase que uma heresia pra biologia Né? Porque ela tá ali fazendo o quê? Você não é usada Não, a gente sabe que tudo que é biológico Se a gente não usa, degenera Isso, né? Então não haveria de ser Mas tem até aquele filme, né, Carla? Aquele filme da Lucy E então tem o filme da Lucy O filme da Lucy ela pega e carrega todos os 90% dos neurônios Que a humanidade não usa e vira uma super mulher E esse tipo de coisa faz com que a gente comece a acreditar mais ainda A ficção científica Então a gente tem que separar o que é ficção do que é realidade E por isso estamos aqui Neurovingadoras Conectadas Não sei se a gente vai usar essa parte Eu vou fazer de novo E é por isso que estamos aqui As neurovingadoras Que na verdade nós somos o quê? Faz uma chamada mais curta Explica no meio da chamada Não, sabe o que eu queria dizer? Nós somos neuro... Não, como é que é uma pessoa que estuda mitos? Se existe mito é mitólogo? Não, porque o mito em si não é a ideia da mentira Na verdade a gente está atrás de fakes A gente não está atrás de mitos Certo? Hoje a palavra mais certa para isso é fakes Tá, então nós somos caçadores de fakes De neurofakes A gente não ouviu ainda Neurofakes Neurovingadora Combatendo todo tipo de neurofake Então esse foi mais um neuroepisódio Das neurovingadoras Neurocaçadoras de neurofakes Por aí Nossa, quanto medo Que 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 medo